Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais vídeo que é o canal do Bama Filmes Caralho, hoje é sabadão Estou acelerando aqui no centro um pouco Já abasteci a joia Cara, acabei de ver uma pocha ali Comecei a respirar fundo Ainda bem que ela vazou Eu devia inventar de correr atrás Não sei o que ia virar não Geralmente essas pochinhas tem uns 400 cavalos Por aí Dá nem pra brincar É perigoso Nem se compara também A questão da configuração e da segurança De um carro desse Já é quase duas da tarde Eu não sei Você tá doido, amigão? Meu Deus Ah não, beleza Você não me falou nada mais Chega que não tinha dado certo Que bom que deu certo Botar a bicha pra trabalhar logo Ué, você não falou nada, achei que tava de boa Falou nada, reclamando só agora Ai papai Palma, 50 graus Parceiro Aqui é calor, viu Tá passando a era aqui, velho Esse cara entra na frente devagar demais Mano, esses dias eu entrei muito rápido naquela rotatória ali, velho E a moto tá andando devagar demais Apesar num trem que é perigo, viu Quero botar a câmera lá atrás aí Pra fazer gravar um vídeo melhor pra vocês Tá chegando aí, o pop and bangs Por isso que o óculos não segura nesse carro, né Você não consegue andar devagar, não Todo mundo para apanhar essa porra, velho Todo mundo Olha o Eric ali O cara ganhou um quadradinho de tarde hoje, velho O cara ganhou uma treinada lá Mas dá, dá, sem cair muito rápido, velho De um rotatório a outro Dá muito rápido a cair Venceirinha de lei Pada alzeira Pop and bangs Pada alzada Pada alzada Pada alzada Ninguém entende nada, papito Pegando em casa pra almoçar Finalizar esse vídeo pra vocês aí Ninguém entende nada, papai Cara, 120, velho, é muito rápido Nossa senhora Estamos chegando mais um fim De um vídeo aqui do canal Aleatório, acelerando mesmo Vindo pra casa Isso é bom demais, Júnior Olha esse espirro, velho Nossa senhora Isso aqui realmente é terapia, viu, galera Terapia Esse mais estágio Vou dar uma volta lá no Mineiro É bom demais, Júnior Vou fazer um treinamento de dia De drift Apertei fazer o contorno do Porsche já E é isso Ah, põe mais o carro na minha garagem Aí sim, papai Chegamos em casa O irmão está aqui comendo E jogando Né não Né não Vai analisar mais esse vídeo aí, galera E é nóis Tamo junto E é isso Tchau Tchau Tchau